Bandeirantes, FM 90,9, vem Corinthians para a batida, é gol, não valeu, não valeu, valeu sim, é gol, o árbitro parou na área, numa falha do zagueiro Fábio Ferreira, o time do Corinthians chegou, a bola foi lançada pelo lado esquerdo e embatiu a grande carga, Jô dominou, limpou, bateu para o fundo do gol da ponte preta, e a parada do árbitro me derrubou nesse lance, Jô dominou, tocou na esquerda, poupasse para Rodriguinho, ele pegou de perna esquerda e botou no fundo do gol, E aí a defesa da ponte achou que o Rodriguinho estava impedido e o árbitro parou no lance e fez-se uma confusão em Frank, lá vem Corinthians, bola levantada para Jô, dominou, tocou na esquerda para Rodriguinho, chegou, bateu, é gol, 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 gol do Corinthians, é de Rodriguinho, camisa 26, o árbitro parou na área, numa falha do zagueiro Fábio Ferreira, O time do Corinthians chegou, a bola foi lançada pelo lado esquerdo e embatiu a grande carga, Jô dominou, limpou, bateu para o fundo do gol da ponte preta, e a parada do árbitro me derrubou nesse lance, Jô dominou, tocou na esquerda, poupasse para Rodriguinho, Ele pegou de perna esquerda e botou no fundo do gol, e aí a defesa da ponte achou que o Rodriguinho estava impedido e o árbitro parou no lance e fez-se uma confusão em Frank.